Música Você não podia fazer mais nada, você não tem culpa nenhuma E se eu tivesse? Não dá mais, Thais Devia ter ido pra cima deles E nessa hora tava morto eu no pau Não deixa ele lá, sozinho Já perdemos muita gente É por isso que temos que convocar mais Vamos colocar todo nosso pessoal na rua? Todo nosso pessoal ainda é muito pouco Posso chamar... Chamar pra quê? Tem gente que acredita Não tem mais movimento popular, não dá pra arriscar mais Tem gente disposta Não é questão de disposição Não dá pra recuar, Marta Já batemos no fundo, precisamos pensar numa nova saída A gente podia juntar todo mundo Desse jeito? Só se for uma vala comum? Tá possível? Tá possível? Tá possível? Tá indo? Ela falou que não era nada Só podia ter confusão Acho que ela me deu por mim Ai meu Deus Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto